Olá pessoal, Wesley e eu começo um novo desafio na minha vida. Qual que é o meu desafio? Ensinar você a operar na Bolsa de Valores. Então a partir de agora a gente vai começar um curso completo, então toda semana terá um vídeo novo aí para que você comece e aprenda a operar na Bolsa profissionalmente. O que é que me motivou a fazer esse vídeo? Ué, eu sei que você que está assistindo tem vontade de operar na Bolsa, só que você tem cheio, você deve estar cheio de monstros, deve estar cheio de dúvidas, nunca deve ter tido contato com nada referente ao mundo, a esse mundo maravilhoso que é a Bolsa. Mas uma coisa eu sei que as pessoas sabem também, quem não gostaria de saber? Qual é a pessoa que não gostaria de falar, poxa vida, olha eu sei operar na Bolsa, eu consigo colocar meu dinheiro lá e fazer 5, 10, 20, 30% ao mês. Então o foco desses vídeos vai ser justamente esse. A gente vai começar lá do princípio, vou explicar para vocês, então tem que seguir a sequência aí dos vídeos. Desde o princípio o que é uma ação, como é que funciona, por que uma empresa vai para a Bolsa de Valores, como que você tem que olhar aquilo, por que você não precisa ter medo, como é que faz para controlar o risco. A gente vai falar também de como que você faz para abrir conta numa corretora, como é que você faz para comprar, como é que você faz para vender, como você vai avaliar se aquela é uma boa oportunidade de investimento ou não e o objetivo final é que você consiga pegar aqui você e o seu computador, igual eu estou aqui com o meu e ganhar dinheiro de verdade. Sair daquelas rentabilidades pífias, sair daquele embrólio de olhar lá seu rico dinheirinho, você olha depois de um mês, não tem nada, você olha depois de um ano, não tem nada você olha depois de 10 anos, você viu que você não acumulou nada, isso tem que parar tem que parar agora, tá certo? Eu já faço isso há muito tempo, já estou na Bolsa de Valores aí há 14 anos, já ensino há mais de 5 anos as pessoas a operarem na Bolsa, já tenho mais de 5 mil alunos formados, só que essas lives, esses vídeos eles vão ajudar juntamente com as lives para que você consiga entender, são os primeiros passos tá certo? Deixa eu só mostrar antes de mais nada, alguns dados que quando eu mesmo me deparo com esses dados, eu fico assim ó ó, Jesus onde você estava que você não viu isso? Olha só, dá uma olhada nisso aqui a gente está falando de 2016 até agora, olha olha essas, olha esse tipo de rentabilidade quem comprou ações e a gente vai falar como faz para comprar mas quem comprou ações de empresa simples Usiminas de 2016 até agora a gente está aí depois quase um ano e meio dois anos depois no máximo, 2016 até agora quem comprou Usiminas quem simplesmente foi lá e tomou a decisão de comprar Usiminas viu seu dinheiro subindo 1.242% quem comprou e eu estou falando gente de empresas que vocês conhecem Gol quem comprou Gol 1.515% de 2016 até agora meados de 2018 Petrobras quem comprou Petrobras ganhou 505% quem comprou Unip ganhou quase 2.000% 1.950% mas não fica por aí quem comprou Magazine Luiza no começo de 2016 ganhou aí mais de 10.000% é isso mesmo quem comprou Magazine Luiza no começo de 2016 hoje viu a sua carteira de investimento valorizar mais que 10.000% é óbvio que isso atraiu muita gente para o mercado financeiro é óbvio que isso aí se você não tinha se deparado antes te chamou a atenção e agora você deve estar pensando poxa vida mas e aí o que eu precisava ter feito para conseguir essa rentabilidade eu precisava ser mágico eu precisava ser economista eu precisava ser o super homem ou algum super dotado e a resposta é não você você simplesmente precisava saber como fazia para comprar como sabia para avaliar se uma ação está cara ou está barato e é esse o objetivo dessas aulas serão esses nossos próximos passos para que comece a ser você a pessoa a identificar esse tipo de oportunidade e não ver mais de fora do trem o trem indo e você aqui aí você vê Magazine Luiza subindo 12.000% e está fora então o foco desses vídeos vai ser passo a passo devagarzinho até o mais difícil então em um determinado momento as próximas aulas elas ficarão mais complexas mas o objetivo é que você vá ganhando a habilidade o objetivo é te estimular também assistir as lives ao vivo que eu faço aí diariamente depois vai ter na descrição do vídeo para que vocês assistam mas que vocês consigam ganhar carinho que vocês comecem comecem a perder medo que a gente fique um país que saiba fazer dinheiro e não fique dependendo dos outros dar dinheiro para a gente vamos dar uma olhada no básico vamos dar uma olhadinha no básico como eu estou com as minhas telas dos computadores a minha intenção também galera não é que esse seja um vídeo nossa que coisa que qualidade não a minha intenção é conteúdo a minha intenção é fazer você ganhar dinheiro a minha intenção é que a gente junto consiga construir mais pessoas que saibam lidar melhor na bolsa de valores olha só vamos ver essas ações naquilo que é a base do que eu vou ensinar para vocês daqui para frente então eu estou aqui sem preocupações use minas isso aqui é o que eu falei quem comprou use minas lá em 2016 até hoje ganhou mais de 2.200% outra ação que a gente falou Gol quem comprou Gol lá no comecinho de 2016 chegou a ganhar mais de 1.500% e a gente também falou de Magazine Luiza olha isso Magazine Luiza quem comprou Magazine Luiza lá no comecinho de 2016 até um pouco mais do que eu vi mais de 12.000% então quem comprou Magazine Luiza aqui hoje está faturando 12 eu disse 12.000% e o melhor de tudo de forma tranquila sem ter que se desgastar sem ter que fazer marabalismo apenas sabendo o que fazer então o objetivo dessas aulas vai ser ensinar para vocês o básico ensinar para vocês o que vocês devem aprender para conseguir esses resultados extraordinários e aí a gente começa pelo básico do básico então fica de olho curta aí se você gostou compartilhe com os seus amigos e fique de olho aí na sequência das próximas aulas que virão porque vocês vão aprender a fazer tudo isso aí gratuito é só seguir aí o canal compartilhar comentar e se tiver dúvida deixa as dúvidas aí que eu também vou lá e respondo olha só vamos começar pelo básico tem que começar pelo básico não tem como eu tenho me deparado ultimamente que eu tenho que perguntar para as pessoas o seguinte como é que eu faço para ensinar uma pessoa a operar e ver aquele gráfico que é um gráfico que vocês vão aprender que chama de análise técnica sem antes eu mostrar para elas o que elas têm que fazer de começo então o que vocês têm que fazer de começo é entender por que uma empresa vai para a bolsa de valores a empresa vai para a bolsa de valores porque ela precisa de dinheiro na realidade essa é uma pergunta linda todo mundo precisa de dinheiro todo mundo precisa de dinheiro então a empresa vai para a bolsa de valores porque ela precisa de dinheiro por que ela precisa de dinheiro? porque ela quer crescer pronto então crescer na bolsa de valores uma empresa abrir capital a empresa ir para a bolsa mostra que ela quer gerar emprego que ela quer construir um novo galpão Que ela quer contratar mais funcionários Não importa, importa que ela precisa de dinheiro Como que a empresa consegue dinheiro? Esse aqui é o dono da empresa Pode pegar dinheiro e emprestar do banco Só que se você pega dinheiro e emprestar do banco Vocês sabem do que eu estou falando Vocês tem que devolver Ou simplesmente você pode fazer o que? Tem duas formas, tá? Eu vou tentar deixar da forma mais simples Mas você pode simplesmente Da forma mais simples, da forma mais barata De conseguir dinheiro É simplesmente dividir Um pedaço da empresa Então você tem uma empresa, você pega um pedaço Dela e vende Atrai novos sócios Por exemplo, eu sou sócio da Deuan E eu quero expandir, eu quero ir para Uruguai Eu quero ir para Argentina, eu quero ir para Marte Aí eu vou pegar um pedaço da minha empresa E vou oferecer para vocês Falar assim, olha galera, preciso de dinheiro Quanto você precisa de mais dinheiro? Ah, eu preciso de 10 milhões de reais Eu posso pegar 10 milhões de reais com o banco Ou eu posso virar para vocês Olha, por 10 milhões de reais Eu estou vendendo um pedaço da minha empresa Essa forma é barata Porque se você compra um pedaço da empresa Você passa a ser sócio da empresa A menor fração da empresa A forma que a gente tem para comprar ações Para comprar um pedaço de uma empresa É através do mercado de ações Então a menor fração Um pedacinho de uma empresa a gente chama de ação Existem dois tipos de ações De empresas aqui no Brasil Ah, toda empresa que você quer comprar uma ação Ela vai ter uma sigla Essa sigla começa pela letra Quatro letras Que representa normalmente Muito parecido com o nome da empresa Então a gente está grifando aqui Petri Petri e ações da Petrobras E um número que vem na frente Esse número que vai vir na frente Diferencia para a gente Se aquela ação é uma ação preferencial Ou se aquela ação é uma ação ordinária Ações com final quatro, cinco, seis, sete, oito São ações preferenciais Quem compra essas ações Vão ter preferências Preferência é o que? Ué, você comprou a ação de uma empresa Você passou a ser sócio de uma empresa Se aquela empresa tiver lucro Se aquela empresa pegar o lucro dela E investir Você é sócio Você vai ter que ter um direito A um pedaço proporcional A quantidade da empresa que você tem Quantidade proporcional Ao tamanho da empresa que você tem Você é sócio Quem tem ação preferencial Recebe isso primeiro E quem tem ação ordinária Que são as ações final três Tem direito a voto Então eu voto no exemplo Sou dono da The One E eu quero continuar sendo dono da The One Mas eu preciso de dinheiro Eu quero expandir Eu quero crescer Se eu quero continuar mandando na minha empresa As ações que eu quero ter São as ações ordinárias Porque elas vão me dar direito a voto E eu vou mandar proporcionalmente A quantidade de votos que eu tenho Se eu tiver 51% das ações ordinárias Eu tenho 51% de peso no meu voto Tá certo? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam Ação preferencial e ação ordinária Volto aqui Devagar, devagar Para todo mundo entender Na prática O que vocês vão precisar de regra Para operar comigo aqui na The One Vocês vão precisar do seguinte Vocês vão precisar identificar Se você comprar uma ação Se vocês vão ter para quem vender Isso a gente chama de liquidez Por exemplo A Petrobras Ela movimenta muito Então se eu compro ações da Petrobras Eu tenho para quem vender Então basicamente Nessa aula número 1 Nessa aula número 1 Vocês precisam entender isso O que é uma ação ordinária O que é uma ação preferencial E para usar a estratégia Que eu quero que vocês aprendam Que é ganhar pelo menos 5% ao mês Vocês vão ter que negociar Ações de empresa Que quando você comprar Você tenha para quem vender Espero que tenham gostado da primeira aula Continue me assistindo ao vivo Nas lives Vai ter descrição aí E na próxima aula A gente vai continuar Devagarzinho 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 Até vocês conseguirem olhar Esses gráficos Interpretar e ganhar dinheiro Beijo Quem gostou Curte aí Compartilha E deixa aí no comentário Se vocês tiverem alguma dúvida Tchau, tchau gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau